Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Então o hack é isso aí, então o que? Kaleohack, o nome já diz, crazy, bugado, que vence tudo porque tá bugado. E o Lucão, mano, o Lucão é uma profissionalidade aí, né, mano? É verdade. Ah, que profissionalidade o cara joga de PS4? Profissionalidade, mano, o cara joga de PS4 aí, meu parceiro. Eu também, se eu tivesse controlado. Mas você, você, você sabe, né? Eu falo de coisa de habilidade, que não é de cagada, não. Eu gosto de falar de cagada, não, cagada não dá certo comigo, não. Eu não gosto de falar de cagada, não, não gosto de... Eita, que isso, gente? Que isso? Curaram o meu pneu. Nossa, ele tomou um tiro ali, velho. Nossa, tem mais um monte aqui, ó, tem mais um monte. Caraca, mano, impossível isso aqui, galera. Lógico que não. Nossa, você pode acertar o Chris. O cara furaram o meu pneu em cima da rampa. O cara é o hack que cometeu suicídio. Ó, ó lá, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Acabei de bater no container de novo, mano. Como você é burro. Eu fiquei preso embaixo do container. Entrei a gadezinha que se viram no container. Mas eu acabei de bater no container, o container não caiu, mano. Atrás, mas era atrás, atrás, atrás. Aí eu fiquei bugado, aí começou a pegar fogo. Eu vou cair! O seu carro aqui, o seu carro aqui. Doido, caiu do nada. Ô, moleque, aqui embaixo. Ai, droga, velho. Carra do container está atrapalhando. Carra do container está atrapalhando. Volta, container. Volta. Peguei. Pegou, não. Galera, bora matar, pô. Eu não queria... Olha lá, os caras estão lá em cima. A gente está me somente. Não, você é o mais perto de cair. A gente tem que focar, né, mano? Olha lá, boca. Foca no GR ali, mano. Que está sozinho ali, ó. O negócio é que eu bato no container. O container nem se mexe, meu brother. Vamos até dar uma bicuda no computador, cara. Boa, moleque. Derrubou, não. Ah, como assim, viagado? Caraca, eu pensei que eu tinha batido nele ali, mano. Tem uns barulhos, cara. Ae, show o monstro. Pode... Ah, lá, roda. Foco no TJ. 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 Caralho. Focaram o pneu, mano. Focaram o capô. Focaram o pneu, mano. Foca, 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 foca. Foca, 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 foca. Tá. O pneu, mano. Eita, que isso, que isso? Os caras estão... Os caras estão... Na brutalidade, mano. Ah, tem um com o aerofólio. Agora tá explicado. Tem um com o aerofólio aqui, mano. Nossa. Ó, tem um com o aerofólio aqui, meu bro. Ô, ô, o Duque. O Duque Moreca não vai cair nunca. Tem um... Na plataforma dos caras. Olha o preço ali. Caraca, vocês estão TJ. Acertou o carro? O carro deu com o lixo do calhão e ficou ele. Acho que acertou, na verdade. Eu prendi o carro lá sem querer. Mas já ganhamos então, nós ganhamos então. Por quê? Porque não tem como o Crazy... O Crazy não, o Duque Moreca aí. Tem um carro preso ali, ó, e não sai. Sério? Aham. Foi quem que fez essa cagada? Caralho, né? Caralho. Mano, eu deixei preso sem querer, velho. Caralho, mano. Eu vou tirar esse carro agora, cadê esse carro? Nossa, quase que eu mato o Crazy, velho. Ó, o TJ tá vindo. TJ tá vindo atrás. TJ tá vindo, não. Você tá doido? Sai, Crazy. Calma, porra. Nossa! Boa! Miserável, miserável, miserável! Seu... Que cara! Vamos embora, gente. Quem é que tá aqui comigo? Lucão? É uma pacada, tá? É uma pacada. Quem? É uma pacada, tá, Lucão? É uma pacada, tá, Lucão? A gente tá jogando lá. Ô, ô, com mim, pra ele não é... O nome dele, ele não honra, né? Todo mundo de Razer. Todo mundo de Razer. O nome dele, ele não honra, né? Que é Jogos 24 Horas. É, ué. Tem como cair aqui não, né, velho? Todo mundo de Razer. Todo mundo de Razer. Da direita, hein, galera? Da direita, da direita, da direita. Foca, foca, foca. Cuidado a tomar os pipoca aí, gente. Nossa, quase tomou. Ô, meu Deus do céu. Rave, né? Aquele bagulho lá que os caras vai pra... Isso é Rave na favela. É bem... Da direita, não tem ninguém. Tem que ser no... O segundo da... Já bati, já bati. A gente já... Nossa, quase cê tomou, hein? Aham. Boa, tirei mais um. Só falta um container. Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá. Tem alguém nesse daí que cês tão batendo? É o Chris. Ah, eu morri, mas matei ele. Morri, mas matei ele. Morri, mas matei ele. Pronto. Boa, boa. Morri, mas matei ele. Olha lá, olha lá, olha o TG, ó. Foca no outro. Ah, velho. Boa, é assim, galera. Boa, é desse jeito, vai. Caiu o container? Corri. Caiu, caiu. Caiu, caiu. 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 Um tem três e um tem dois. É, foca nos que já tão terminando. Boa. Já era. Ah, não. Que isso, mano? Ah, ele não caiu. Do nada ele não tocou. Caiu, não caiu. Tão botar, TJ? Eu não. Ah, viado. Fora o meu pneu. Tá. Obrigado. Me derrubaram aqui. Boa. Boa, TJ. Boa, TJ. TJ ficou vivo ainda. Nossa, TJ tô lá. TJ vai ficar. TJ vai ficar? Também agora. Eu vou cair! Minha! De nada. Bora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Os caras gostam de zoar, mas não aguentam zoação. Vambora, vambora. Eu não couve aqui, mano. Essa é a hora de não... Porra, é direita, carai. Vocês são o quê? Abre o olho. Porra, os caras... Dislexo, velho. Acertei o olho. Dislexo, mano. Que isso, mano. Eu tomei três tiros, foi isso mesmo? Já tu tomou tiro? Eu tomei três tiros. Não foi de um tiro só, não, viado. Você já tomou um tiro? Olha aí, outro tiro, velho. Mano, tu já tomou um tiro, já era. Porra, não. Tá ficando doido, rapaz. Minha vida tá na lona. Minha vida tá na lona aqui, parceiro. Você morreu, Crazy? Morreu, Crazy? Morreu. 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 Eu fui me morrer, velho. Tá muito burro. Sou muito burro, tô muito burro. Sou muito burro, tô muito burro. Já arranquei um container. Nossa, quase que arranco o outro. Valeu, Crazy, valeu, Crazy. Isso é mito, mano. Contain. 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 Não adianta não, não adianta não, Geri. Olha pra trás aí, ó. Contain. Contain. Olha pra trás aí, Geri. Olha pra trás aí, ó. Ele falou muito engraçado, velho. Derramou meu container. Boa, moleque! Chora! 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 Oh, moleque! Falta só um, galera. Falta só um, galera. Ah, é. Vambora, moleque! Vambora! Vai, TG, você é nossa esperança. Moleque lixo já foi, hein? Moleque lixo já foi. Moleque lixo já foi. Moleque lixo já foi. Moleque lixo já foi. É você mesmo que eu tô falando. Mas o Eric não tá aqui. Vamos bater recorde aí. Um container, um container já foi, galera. Vambora. Caraca, mano. Foi três carros em um container. Não caiu aquele container? Não caiu, senhor. Ah, não. Você tá de sacanagem, pô. Eu tô com um problema de bug. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Tem dois atrás, TG. Ah, TG. Boa, TG. Mano, o container tá só na tábua da beirada. Eu bati no container de novo agora, mano. É verdade. Nossa, como que coisa morreu, velho. Boa, boa, boa. Agora, TJ. Ih, moleque. Falei que ele não aguenta. 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 Não te moca, gente. Não te moca, gente. Não te moca, gente. Não te moca, gente. Bora, caralho. O TJ tá preso embaixo, TJ. Faz teu jogo, faz teu jogo. Vai, vai, vai. Vai pra lá que eu vou pra cá. Vai pra lá que eu vou pra cá, mano. Vai pra lá que eu vou pra cá. Isso aqui é tudo. Mano, se eu não pegar o TJ agora, velho. O TJ tá aqui pros caras não se matam. Rapaz, se eu não morrer, eu me mato. Você é retardado, por acaso? O TJ tá invisível pra mim. Se mata, TJ. Falei que tu vai ser da beira. Boa, moleque. Boa demais. Toma aí. Come lixo. Toma aí, seu come lixo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, Lucão. Você de novo aqui, meu companheiro de bordo aqui, mano. Vem no braço, vem no braço, vem na bota. Vem na bota, vem na bota. Dá uma na lata daquele cara lá logo. Dá uma na lata daquele cara lá logo. Toma, GR. Nossa, GR. Ó, um que tem dois. Dá uma na lata logo. Galera, a gente não focou no que tem dois, viu? É, focou em mim. Opa, focou. Não tem um com dois, gente. É tudo separadinho. Tem, quase, separadinho. Tem, pô. Tá separadinho, não. O TJ tá em dois. Vou comer meu lanche, tomar meu colete. Falei esse animais. Mais coisa primeiro. Chora. Ah, Maureka, sai daqui. Nossa, quase GR. Quase GR. Quase GR. Esse camarão chegou nem perto. Não, eu atirei no negocinho da janela, viado. Mentira. Oxe, tá doido. Pra mim é que ia acertar no negocinho da janela. Cadê, cadê, cadê. Cadê, cadê, cadê. Cadê, 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 cadê. Cadê, cadê, cadê. Cadê, cadê, cadê. Boa. Galera, vai ficar... A visão fica muito ruim, velho. Muito ruim. Se fizer isso aí, Crazy, é pouca já. É o Crazy, é o Crazy. Mocas do que tem dois. Sempre o Crazy. Sempre o Crazy. Sempre o Crazy. Tô quase derrubando nós. Tô quase derrubando nós. Tô quase derrubando nós. Tem dois, só tá um só. É, TG. Vamos então. Tô caminhando aqui, meu... Eita, pô. Não, não, não. Não, 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 não. Ô TG, ô TJ, ele é do nosso time. Eu sei, pô, mas é... Nossa senhora! Caraca, mano. Que pancada, meu amigo. Que pancada, meu brother. Que pancada, meu brother. Que pancada, meu brother. Que pancada, meu brother. Ô Duke, vamos focar ali naquele ali. Vocês vão ter que tirar... Foca, foca na lagoa. Foca na lagoa, foca na lagoa. Tu saiu do carro? Boca! Ah! Que parceiro! Isso tem, meu parceiro. Foi boa, foi boa, foi boa. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau.